Vamos mudar de assunto com o preço de tudo lá nas alturas. Difícil mesmo encontrar quem consiga fechar as contas no fim do mês sem apertar o orçamento, mas mesmo economizando de todas as formas, muitos consumidores ainda ficam endividados. Por isso, a Serasa deu início a uma ação em toda a região Nordeste para a renegociação de dívidas, de débitos, incluindo aí a fatura de energia, hein? Tá atrasada, então corre lá. O repórter Emanuel Pereira tem mais informações pra gente. Com 33,47% da população endividada, o Piauí é o estado brasileiro com o menor percentual de inadimplentes. Mesmo assim, este número revela que mais de 800 mil piauienses estão com dificuldades para quitar todas as dívidas. Por isso, o Serasa iniciou uma ação especial em toda a região Nordeste, que vai possibilitar a renegociação de dívidas. Os descontos chegam até a 96% por meio do programa Desenrola Brasil, criado pelo governo federal em julho de 2023. O ferão exclusivo para a região do Nordeste. É a primeira vez que a Serasa realiza esse evento, que é para facilitar mesmo o acesso à renegociação de dívidas da população e com novos parceiros entrando na plataforma. Os consumidores vão poder renegociar seus débitos até o próximo dia 29 de fevereiro. A especialista em educação financeira explica que este período foi escolhido de forma estratégica para realizar a ação em todo o Nordeste. A gente escolheu essa fase, essa época do ano, para fazer o ferão aqui no Nordeste, porque algumas pesquisas indicam que por conta do verão, férias, carnaval, em algumas regiões, essa movimentação turística, a renda da população tem um aumento de até 10%. E a principal motivação das pessoas é utilizar essa renda para quitar dívidas, ou pagar contas. Então, por isso, a Serasa quis fazer esse ferão pós-carnaval, trazendo aí possibilidade de renegociação com descontos legais, agressivos, para ajudar a população a renegociar e voltar a ter acesso a crédito. Os piauienses também podem garantir descontos em débitos de outros setores, como a conta de luz. Pagar a conta de energia é uma das maiores preocupações do piauiense, porque a alta tarifa fez muitos consumidores ficarem endividados. Mas, com a parceria entre Serasa e a concessionária de energia equatorial, o consumidor inadimplente vai poder garantir até 70% de desconto. As pessoas precisam entrar na plataforma da Serasa e entender quais são as ofertas disponíveis. Então, é só acessar serasa.com.br ou o aplicativo, fazer um login ou cadastro, caso a pessoa nunca tenha acessado, e ver quais são as ofertas que estão disponíveis. E aí, ela pode entender ali a melhor forma de pagamento, se algum parcelamento está compensando ou não, a melhor forma de negociar e conseguir pagar essa dívida até o fim. Fazendo a renegociação e a consulta online é 100% gratuito. Quem não tem acesso à internet ou tem alguma dificuldade, pode estar indo até uma agência do Correio, porque os Correios são parceiros da Serasa, então, consegue fazer a consulta por uma agência do Correio, mas com uma taxa de R$ 4,20. Tá aí, gente, renegocia, sai dessa dívida, fica em dias, tá aí. A informação na telinha do Balanço Geral Manhã também vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, uma matéria aí bastante bem executada pelo nosso repórter aí, Emanuel Pereira, se lançando aqui na telinha da TV Antena 10 para você de casa. Emanuel Pereira, então,